Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro. O presidente Lula irá relançar o programa Minha Casa Minha Vida na próxima terça-feira, dia 14, com a entrega de 5.835 unidades habitacionais. Lula estará em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, para a entrega de um condomínio. Além da Bahia, o Palácio do Planalto avalia entregas simultâneas em São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Goiás e Paraíba. Apenas na Bahia, o estado onde Lula venceu com 72% dos votos no segundo turno, serão entregues 1.140 casas. A Polícia Militar do Rio de Janeiro expulsou da corporação o sargento reformado Rony Lessa, preso em março de 2019 pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A decisão foi publicada no boletim interno da corporação desta última quarta-feira, dia 8. No documento, a PM destaca que Lessa descumpriu preceitos éticos e estatutários que devem ser cumpridos pelos oficiais da corporação. O agora ex-policial teve, segundo informações do boletim, uma conduta execrável. De acordo com o Ministério Público, Rony Lessa e os outros acusados jogaram armas no mar da Barra da Tijuca quase um ano após a morte da vereadora e do motorista. Ele também foi condenado por comércio ilegal de armas. Um bebê de 20 dias foi resgatado com vida dos escombros no sul da Turquia após o forte terremoto que atingiu o país na segunda-feira. A criança, descrita pela imprensa local como tendo boa saúde, foi identificada como Karen Agirtas, mas ainda não há informações sobre o paradeiro de sua família ou se há sobreviventes. Até o momento, o número de mortos ultrapassou 17 mil, considerando também as vítimas na Síria. A fim de coibir os crescentes furtos de cabos no Estado, o deputado estadual Rosenberg Reis pediu urgência para que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vote o projeto de lei 01-2023 que proíbe ferros velhos de comercializar fios queimados de origem desconhecida. Na primeira sessão ordinária no ano legislativo, o parlamentar ressaltou a necessidade de trazer a discussão à pauta para combater o crime que cresceu 20 vezes no Rio de Janeiro. Só em 2022, os furtos chegaram a afetar cerca de 30 mil pessoas que ficaram, em média, 14 horas sem energia neste período. Para saber mais informações, acesse o nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição!